Eu nunca vou me afetar, já faz muito tempo que eu falei Lembro dos momentos juntos, sonhos que nunca reaisem Nossa liberdade, por tudo eu posso sem me envolver Perdi entre amigos, sozinho já não sei como voltar So please, I'm given a while It's not easy, but I believe in you I trust in you forever Hoje posso ver o seu amor Como pude um dia me esquecer De braços abertos você tá com você Peço do perdão em mim Te vejo tão longe Quero andar contigo, voltar atrás Sei como fazê-lo Guiarei seu amor por mim Dreams I can see to rise The dreams that never came true I'll help you, I'll give up Oh, lovely guitar solo I'll be right back I'll be right back So please, I'm given a while It's so easy But I believe in you I trust in you forever Please, I don't see you The dreams that never came true I'll help you, I'll give up I'll be right back I'll be right back I'll be right back I'll be right back Obrigado.